Bom galera, vai sair o vídeo agora desse carro aqui, a gente já andou nele, tá? BMW M135i, com interior vermelho, iluminação em LED, olha só galera, que coisa linda. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, interessados em BMW, vai lá na BMW Rio, procura a consultora JAC, a abertura elétrica do porta-malas, olha o espaço galera, olha o espaço do porta-malas. Muito lindo, né? É isso aí, já deixa o like, se inscreve no canal, rumo aos 50 mil inscritos, valeu. Fala galera do Garage RJ, estamos aqui, evento da BMW Rio, nosso amigo aqui do Fast Car View, o Igor. Fala galera. Show, e nosso amigo aqui também, Braia. Braia, ajuda aqui o Braia Conner. Braia, quer que eu fio pra tudo? Calma aí. Vou pegar aqui de trás. Vamos fazer, vamos fazer. Ajustando aqui, olha. Vamos deixar ela bonitinha. Olha aí. Vamos deixar ela no carrinho de gente. Olha aí, vamos ver o painel mudando aqui, ó. Não, vamos deixar ela no carrinho de gente, vamos botar ela no normal. Normal? Depois que isso aí a gente muda. Olson, Harman Kardon. Aí, só segura aqui, vai dar já, hein. Se liga no interior. Vermelhinho. Dando esse contraste aí com o preto, muito show. Antônio agora fazendo o test drive na nova M135. Mas vamos saber que é porque tá vindo o carro lá também? Mas como é que tem como fazer a rotatória aqui? Tem, tem. Então... Bastidores aí do canal Garage e RJ, aí, ó. Antônio fazendo o test drive na nova M135. Vai sair daqui segunda-feira e ir lá na loja assinando o faturamento. Opa, mandando faturar porque ele vai gostar do test drive aqui agora. Vai pagar o 35 só com o AdSense do YouTube. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser, não. Em nome de Jesus, pô. Aí, ó. Aí, até você chegar lá, você é vendedor, você vai comprar comigo. Isso aí. Não é sem gênero, não é não. E aí, pessoal, aí eu mostro o vídeo que a gente fez hoje testando o carro. Pô, testando o carro, depois comprando o carro. Outro patamar. Mano, esse aqui que eu tô bom. Pode ter pra ir pra bater pra tu aí. Cara, aquela luzinha no canto ali. Do lado do farol vermelhinho ali. Ah, é o frente? É o frente, mano. Não, deve ser o que trocou, né? O step, deve ser. Ele não tá reconhecendo ainda. Porque os BMW tem disso, né? Ou a pastilha tá gasto. Aí ele fica como se o pneu tivesse... Pneu não, a pastilha tivesse gasto. Deixa eu ver. A pastilha de freio mesmo. Aí fica como se o freio de moto tivesse acionado. Isso aí, mano. Aí eu vou acelerar lá junto com a polícia. É, a polícia aí. Faz igual o amigo fez. Já parou a M8. Dá uma segurada aí. Então, o freio mesmo. Tem redap de desprego, galera. Não vai dar pra pegar da câmera, mas ela projeta aqui no vidro a velocidade do carro. É o freio mesmo. Vou rodar bem suave, né, cara? Tô andando na cola de boa, tipo, um carro de passeio normal. Econômico. Demais. Agora é 2.0, né? 2.0. Modelo 14 anos. 306, tração X-Drive. Tem seção de ponto cego, ela avisa ali. Sim. Ela é muito som também. É um carro completo. O que é isso, cara? Caraca, eu não tô nem no motosport não, né? Tá normal, né? Tá normal. Tá normal. Caraca, ela deu os touros. Deu um pipoquinha aqui atrás, mano. Pô, essa fala ficou meio estranha, né? Mas... É. Enfim. Pô, Igor. Deu uns pipoca aqui no... Eu só entendeu. Ele tá sentado dentro do banco de trans. É, a galera. Mas gostou do banco, do ajuste do banco? Pô, esse banco é top, mano. E aqui também, ó. Aí. Tem um ajuste nas abas. Você pode aumentar. Eu gravei uma que tava lá na loja, uma branca, e eu mostrei isso no vídeo, assim, não dá pra tu ver no vídeo a imagem, mas ele começa a apertar aqui, tu ajusta, então tu fica literalmente preso. Ele tem ajuste de altura, de inclinação e essas abas aqui ao lado. Ela abre quando tu fecha, entendeu? A parte de baixo também dá uma levantada. Aí, mostrando o painel aí. Pô, galera, desligou. O start-stop, né? Teto solar panorâmico, teto preto. Cilindro. Pô, esse teto é show, porque ele é grande, né, cara? Debra-sol com iluminação. Esse interior preso também dá. Olha que bonito o retrovisor, cara. É fotocromático, né? Sim. Não tem nem bordo, ó. A digital do Ozone. Essa chave é dela mesmo ou é reserva? Dela mesmo. Ela não tem aquela chave? Não. É, essa aí tem essa chave aí. Pedal shift, cara. Esse carro aqui deve ser muito bacana na história, Igor. Pô, com certeza. É só o Rimei. É o Rimei. Gostou, viu, o carro? É o Rimei. Fala, Rimei. Aí, é o cara aí. Eu não soguei, hein? É bloqueado que veio trazer. Libera aí. Olha o Rimei aí. Vai, de novo. Meus poderes de Guesco! Aí, Rimei. Eu tenho a força! O gato guerreiro meteu o pé que tá muito frio. Valeu, Rimei. Valeu, valeu. Valeu. Tamo junto, Rimei. Pô, só no Rio tem esses bagulho, mano. É, não é, cara. Só aqui, não. O vídeo mais aleatório possível. A Rocinha de no fundo. Rimei. Também que a polícia tá quieta, velho. É estilo vlog, mano. É estilo vlog. Caraca, mano. Galera, deixa o like aí que esse vídeo tá top. Já colocaram umas portas, eu já vou esperar. Não, deixa eu dar a volta. Dá uma segurada aí. Quando a gente faz aquele caminho lá na autostrada, que foi toda lá. Ainda passava aquele radar. Aí tu bota, que aí quando passou o radar, a gente... Galera, lembrando que esse evento aqui que a gente tá participando, a realização da loja BM Rio, concessionária aí parceira do canal Garage RJ e do Fast Car View também. É isso aí. Vamos de test drive de M135. Tá bom, esse carro aqui dá pra usar no dia de tranquilo, não é mais que ele tem esse de modo de economia. Ele é um daily perfeito, confortável. Ele não tem um ajuste na suspensão do ouro. Se você... Tá vendo, né? É bem macio, cara. Bem macio, bem... O banco dele te entrega uma boa posição de dirigir. Confortável, que não vai fazer você ficar cansado. Fora o ajuste, né? O carro tá perfeito, se você precisar... Tanto gosto... Nós estamos no modo Eco Pro, que é o mais... O mais... Eficiente. O mais, o mais... Achei que eu tomei um susto. O policial. O Braia. Achei que era um policial. Não, eu vi isso não fechado. Eu comecei a finalizar. Eu vi por causa de moto. Eu tô olhando tudo aqui. E uma coisa que eu reparei, cara. Eu andei no Mini. A suspensão da U35, não sei se é impressão minha, mas tu acharam mais suave do que a do Mini, cara. Bem mais. É porque o... Mini ou Cooper S, né? Não. Qualquer modelo do Mini, a suspensão dele em si já vai ser um pouco mais rígida. Ele filtra tudo, né, pessoal? Sim, é, sim. Temos no Mini, nós temos esse... Tem gente que fala que é um problema, a pessoa que gosta, porque o Mini, ele transmite aquela emoção do go-kart feeling. Que é aquele carro na mão, aquele carro kart, o Mini é um kart. Tranquilamente, você vai poder fazer ultrapassagens com segurança. Procura aqui, que tem menos trânsito, enquanto passar os carolantes consegue dar uma escadinha nele. Olha, cara, andando tranquilo, que eu tirei o carro na celerador, tu não escuta nada. Muito confortável, no silêncio à borda também. Agora tu quer uma esportividade, ó. Vou botar no modo esporte. Agora o modo esporte. Vamos perfundir, tu tá lá. Um, dois, três, e... Boa. Carrinho puxa, hein. Carrinho puxa, hein. Carrinho puxa, hein. Ele me puxa pra caramba. Olha o puxa. E seguro, hein. Firme. Seguro. Na mão. O carro é totalmente na mão. Segurei que o volante tu não sente de nada. Nada. Tu pisou, ele apontou, ele vai. Ele vai, vai, vai. Muito bacana, cara. Eu acho que é assim, o melhor custo-benefício, né. Tipo assim, é um super esportivo, mas tipo assim, cara. Cara, pro dia a dia. Perfeito. Perfeito. Carruando, carro é dinâmico. Tem espaço com o Igor da Trans, bem confortável aí. Você viu o porta-malas? Porta-malas é grande pra caramba. Antes de você encerrar o vídeo, mostra o porta-malas dele. Tem porta-malas, não é aquele carro que é apertadinho, não? Não. Eita, caramba. Perfeito. É. Cara, lanterna 320 LED, muito bonito. Um time de filhos, que a outra 320, né, trocou essa lanterna aí. Que a outra, o freio não era em LED, né. Era um freio comum. Essa não, é toda full LED. Toda full LED. É confortável, porque eu tô todo em couro na porta. O cabalante dele é todo em 4.2. Do painel. E aqui atrás, ó, duas entradinhas USB, tipo C, uma cena de ar-condicionado. Tem essa iluminação ambiente também. Agora não dá pra vocês verem que tá de dia, mas é muito legal também. Isso aqui à noite é um show à parte, cara. Fica muito bacana mesmo. Tendência aí dos BM, né? E ao mesmo tempo é um carro compacto, né, cara? Cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer estacionamento, qualquer barco. Eu posso dizer que pra quem quer entrar no mundo do esportivo, né, e no que é, digamos assim, você investe muito, né, comprar um carro, sei lá, V8 ou C, cilindro, USB, que é perfeito, cara. Quanto que tá saindo desse carro, Brian? Tá na 360. 360 mil. Pô, se tu pegar a Mercedes A35, né, que é comparada com esse carro aqui, ou até uma pedra. É diretamente ao rival dela, vamos supor assim. Ou até pra pegar a 45, só que é um pouquinho mais, né. É, acho que, se eu não me engano, a 45 tá saindo a 480. Isso. Esse aqui tá com o melhor custo-benefício, cara. Tá. Pelo conjunto mecânico, o conjunto visual também, vamos supor assim, porque ele tá um carro agradável. Tá tudo armado, tá tudo muito bonito. Perfeito, né. Caraca, impressionante, como tu reduz aqui, ele tá parecendo, ué, que tá ativado aqui alguma coisa? É, ele ativa... Ele quis puxar o volante, hein, a troca de faixa. É o assistente de faixa. Desliguei aqui, ó, desliguei agora. É, quando tu falou, esse carro tá puxando, cara. E essa multimídia aí também grandora, são 12 polegadas, né? Sim. 12 ou 10, agora num número 4. 10, essa aqui é de 10. Ela conta com Apple CarPlay e Android Auto sem cabo. O melhor de tudo, assim, o jogo é só pegar o Bluetooth e... Pega o Bluetooth e vai... Eita, a estabilização agora aqui foi pro caralho. É, eu nem ia falar que não dava, mas já foi. Acho que aqui dá um... Treme muito. Isso. Aqui é só devagar mesmo, é máximo 50 por hora. Vou botar aqui no ECO. No modo ECO, ele faz quantos por litro, mais ou menos? Cara, aí... Deixa eu ver aqui se ele mostra aqui. É aquilo, né? Vai do motorista. É, vai do motorista. Mas no modo ECO, ele... Consegue fazer um 12. Consumo de 2.0 aí, mas parece... Consegue fazer 12, 13. Parece que o consumo de 1.0. Não, ali em cima. Aqui? Isso. Aí mesmo. Força G. Não, tem força G, cara. Então. Já contou? Não, a gente tá estourado. Calma. Tu vê o de baixo. Como é que faz? Depois eu vi. Eu tô clicando aqui. Esse aqui? Não entra lá não, senão não vai dar pra dirigir. Ah, eu vou dar a volta, então. Para ali. É. Ele mostra isso aqui só, mas não mostra... É, tá mostrando polito, mas é instantâneo. Ah, aí ele tá o instantâneo. Ele vê a... A média, né? Tá em quantos minutos aí, Igor? Dez. Ah, tá em dez? Então vamos encerrar. Porque aí eu já... Eu falo aqui e depois mostro só o porta-malas dela. Faz um takezinho junto. Beleza. É isso aí, galera. Cerra o vídeo por aqui. Já deixa o like aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Igor também. O Fast Car View. Valeu? Junto. Valeu, galera. Tá aqui, então? Foi pra aqui, ó. Não sei. Deixa eu parar aí mais na frente, que a gente tem lugar pra encostar. Melhor pra não parar no meio da rua, pessoal. Não falar. Não, mas ele tá tranquilo, sabe? Tá seco ali. Tá tranquilo. Valeu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado.